Ah, rapaziada, fala sério, se esses dois carinhas aqui não merecem o seu like. Bom, hoje eu tô aqui começando mais um vídeo, um vídeo diferente, um vídeo de Blocks Fruits, daquele jeitão, trazendo atualizações, trazendo novidades, trazendo segredinhos. E bom, mano, é o seguinte, hoje, é, domingo, é, dia dos pais aí, né, mano? É, dia dos pais! Mas, o Blocks Fruits, né, prometeu que iria lançar um trailer, mostrando pra nós, realmente, de fato, o que iria lançar na nova update 17 parte 3, e até certo momento estamos sem novidades. Mano, geralmente quando eles fazem alguma coisa desse gênero, que eles vão lançar um sneak peek e tal, eles colocam o vídeo como estreia, e até o momento a gente ainda não sabe de nada, pelo menos eu ainda não sei de nada, procurei aí até algumas coisas, e mano, preciso ser sincero, eu não encontrei nada, 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 nada falando sobre o trailer. Mas, né, é uma informação oficial, que seria hoje, né, é, tipo, pode ser que atrase, né, pode ser que fique pra outro dia, mas estava na sneak peek falando que seria pra hoje. Então, né, mano, a gente ainda pode aguardar, porque geralmente o pessoal do Blocks Fruits gosta de atualizar o jogo lá, beirando a meia-noite. Mas, mano, o que hoje eles estão fazendo é bombardeando aí as redes sociais, né, as redes deles, sobre a update, né, sobre a nova atualização. Tipo, não são grandes coisas. Na verdade, tipo assim, eles estão dando o mínimo de spoiler possível, tá ligado? Mas estão dando spoiler, tá? Isso daí não deixa de ser spoiler. Então, mano, o negócio é o seguinte, então, mano, eu tô aqui no Twitter do Hip Intra, que o Hip Intra é o, tipo, vamos dizer, um dos maiores aí, né, é, administradores, dono? Não sei, mano, ele tá falando que ele é, não sei, eu ainda não sei, eu acho que o Hip Intra seria, tipo, o dono Blaster, será que tem outro, enfim, mano. E, cara, aqui ele postou algumas coisas, como, por exemplo, ele postou essa print, onde a gente pode ver que é, tipo, seria a skin dele com o peitoral do Blocks Fruits. E ele, preparando-se para gravar a vitrine da Doug. Aí, tipo, o que que seria, mais ou menos, pra vocês entenderem em inglês? Seria, tipo, uma showcase, mano. Showcase, no rumo dessas coisas, como é que funciona? Showcase é, tipo, mostrar, tá ligado? Então, por exemplo, ó, gente, esse aqui é o meu celular e tals, assim, ó, mostrando tudo. Isso é uma showcase, entendeu? Ah, esse aqui é o controle, ó, o controle aqui, ele tem tantos botões, esse aqui liga, isso seria uma showcase, entendeu? Então, tipo, ele pegaria uma fruta e falaria, olha, essa fruta, ela é tal, ela faz tal coisa, mostra todas as habilidades, mostra o dano. Ele nunca postou falando isso, então, tipo assim, tanto que a rapaziada, se vocês forem ver aqui, ó, tem algumas pessoas falando, tipo, é... Tá ligado? Tipo, tentando entender, tipo, por quê? Enfim, outra coisa também que ele tweetou, o próximo atualização me deixou assim. Aí ele, né, com o negocinho de maldade, mas até aqui o momento não postou nada também. E aqui, mano, que é o mais interessante, esse aqui é o Ziolis, o Ziolis, cara, é o rapaz que produziu a Sneak Peek. E ele postou um pedacinho do trailer aqui, ele postou, ó, final trailer, ó. Ah, inclusive eu vou deixar passar, depois eu vou falar uma coisa, né? Mano, mano, essa música é braba demais, mas eu não sei se tem copyright, velho, eu fico com medo disso, enfim. Aqui o pessoal tá teorizando, eu vou tirar a música, e... Teorizando não, né? Tipo assim, coisas que eu concordo também. Que aqui é a próxima ilha, né? Então a gente já pode ver aqui, tipo, essa montanha não existe. Aqui provavelmente é as missões, é os NPCs, ó. Aqui, ó, tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Então estão três carinhas pra gente, três NPCs pra gente derrotar. E aqui é onde pega a missão. Então a gente já tem aí uma visão melhor de como vai ser a próxima ilha, né? Aí ele obviamente corta pro mundo dos espelhos, aonde lá a gente batalha com o Katakuri. Eu não sei ainda muito bem como é que vai funcionar a questão do despertar da Doug, mas a gente sabe que, mano, o foco principal dessa atualização é o despertar da Doug. Aí de resto, acho que não tem mais nada que revela aqui, né? Morre ali o segredinho. E é isso, mano. Pra vocês terem uma noção, saiu ontem, pegou 136 mil visualizações. Então, tipo assim, a gente já sabe o quão hypado o pessoal tá pra poder fazer essa atualização. E, mano, vale repetir, vale, venho lembrar. Eles não colocaram estreia como eles sempre fazem. Então, assim, eu não sei o que pode estar acontecendo. Ou eles atrasaram, porque, tipo assim, o Ripindra, que eu falei pra vocês, postou isso. Eles estão postando bastante coisa hoje. Eu não sei se vai lançar realmente hoje, ou se, tipo, tá atrasado lá na produção deles e eles ainda, sei lá, mano. E o mais importante, que era o que eu queria mostrar pra vocês, é, como eu falei, tem, tipo, uma boa rapaziada mostrando várias coisas. E esse aqui é o... É o... Não, pera, ele tem todo nome em inglês. Arl Tamtick, não sei como é que fala. Bom, ele foi o que fez algumas coisas, né? É, dentro do... Do Blocks Fruits aqui, ó. A gente pode ver essa animaçãozinha e tal. Enfim, isso aqui a gente não pode falar que ele que fez, tipo, que tá no jogo, que, né, a gente ainda não viu. Mas ele andou produzindo umas coisas há um bom tempo aí, né? É, do Blocks Fruits. E agora, recentemente, ele postou sobre isso aqui, ó. É, sobre a Doug, né? E a gente pode ver que é engraçado, que aqui a gente tem os dois portais, né? Eu acho que é... Ou seria só uma rosquinha maior. E aqui a gente consegue ver, ó. 17.3. Então, ele colocou ali a rosquinha, o circulinho, pra fingir como se fosse o ponto. E aqui na outra imagem, a gente tem o... Se esticando, cara. Olha isso aqui, mano. Nossa, vai ficar muito bonito, meu Deus, mano. Tô... Tô esperançoso e ansioso pra poder ver isso logo, cara. A fruta da rosquinha! Fruta da rosquinha! E, mano, resumidamente é isso, cara. Infelizmente, não postaram mais nada, né? A gente... Eu até olhei o Discord, tipo... No Discord não postaram nada. Eu olhei o Twitter de todo mundo nada. Eu estou no aguardo e esperando, né? Pra saber se vai ter... Uma estreia, se não, se eles vão soltar, não tô nem aí. Porque, tipo assim, a gente que já é acostumado com o Bloxfruits, a gente sabe que tem aquele problema, né? Que eles sempre atrasam ou eles acabam postando no horário. Mas o que eu tô achando estranho, como eu falei pra vocês, é que, tipo, não tem a estreiazinha lá, tá ligado? Tipo assim, né? Por que será que não tem estreia? O que será que aconteceu? Será que é que nem eu falei e estou teorizando? Será que eles, tipo assim, não estão querendo terminar hoje? Porque talvez o trailer não está 100%? Mas se bem que ele postou ontem. Talvez hoje tá faltando só alguma coisa. E, tipo assim, o Ripinto deve estar lá. Ah, meu, manda o trailer aí pra coisa lá, né, velho? E o cara, tipo assim, pô, já manda. E aí o Ripinto já foi lá já pra dar uma tchuteada ali, né, mano? Já começou a estigar a parada. Mas, mano, isso daí, obviamente, é o que eu imagino e é o que eles deveriam fazer e é o que é certo fazer. Eles estão, basicamente, tentando pegar o hype aí e puxar mais o hype do negócio pra eles, né? Tipo, eles querem, obviamente, chamar mais pessoas pra poder, né, tá entrando no game. Então, tipo assim, estão deixando o pessoal hypado ali. Agora esse negócio da Showcase me pegou, velho. Esse negócio da Showcase ali do Ripintra me pegou. Não estava esperando nem 1% disso. E, mano, eu procuro, né, e sigo atrás de qualquer novidade. Infelizmente, até agora não teve mais nenhum. É só essa mesmo, como eu falei pra vocês. E aí, como eu disse pros senhores, a gente até o momento não tem, tipo, um horário definido. Se for mais ou menos por volta dos horários que eles postam, que eles soltam o trailer, ou vai ser uma hora da manhã, ou vai ser meia-noite, por aí, tá ligado? E eles postaram, tipo, falei assim, pô, vou até confirmar lá, porque eles não postaram uma data, tipo, ah, vai ser dia 14. Não, eles postaram no próximo domingo. Então, tipo assim, o próximo domingo é hoje. E estamos aguardando ansiosamente pra saber logo se esse trailer vai sair ou não. Lembrando que, mano, esse trailer aí vai ser... Vai ser o trailer, porque agora vai ser diferente, né? É o trailer... Então, rapaziada, é isso. Eu espero imensamente, coração, que tenham gostado do vídeo. Vamos torcer pra esse trailer sair hoje, né? Porque eu tô bem ansioso, quero saber disso logo, e também ver se tem uma data da update. Mas é isso, truta. Tamo junto, deixa o like, até a próxima e tchau!